Música Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines Ponto Carro E se eu falar que você vem correndo pra agonchar tudo Não pode ninguém Não faça isso com o papai Eu ganho apoio do papai Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis Ponto Carro É isso ai rapaziada Hoje estamos com um vídeo Que já me pediram há muito tempo E também me pediram recentemente Um dos que pediu foi até o Gabriel Que participa ai no quadro coleções Que é Faça um vídeo mostrando Como se limpa miniatura Como que faz pra conservá-las Então galera Vamos ai a este belo vídeo Mostrando como limpar uma miniatura Espero que vocês curtam Não esqueça de deixar aquele comentário Aquele like e se inscrever no canal Galera Galera Olha Material de limpeza Então vai Lústria móvel Um pincelzinho Pode ser aquele pincel de pintura Olha Esse aqui eu acho muito bom Ideal né Pra miniaturas Tamanho por 18 Um por 24 Até um por 43 Também dá É Dá porque Ela não abre mesmo as portas Nem dá pra limpar por dentro Então esse aqui também é excelente Um tamanho muito bom Pra limpar miniaturas E um cotonete Se precisar Pra limpar os cantinhos Ou por dentro Alguma coisa assim Eu creio que nós não vamos precisar Mas se precisar Está aqui O cotonete também é bem útil Para fazer a limpeza Tá ok Vou mostrar mais ou menos pra vocês Como ela está Devido às vezes Ela pegar um pouquinho de pó Ela está até um pouquinho empoeirada Deixei assim Então às vezes Como eu já expliquei Em alguns vídeos anteriores Porque às vezes Tem o meu banheiro aqui do lado E às vezes Vem a umidade né Do banheiro E aí a umidade com pó Agruda tudo Vira uma beleza É Então O lustra móvel galera Deixa ó Dá aqui a miniatura Fica top Para Cindy Cindy está comendo Toda a cadeira aqui Que eu estou sentado Aca a pouco eu caio aqui ao vivo Já pensou Olha aqui galera Como ela Não sei se vai pegar direito Como ela está Não sei se o reflexo Vai permitir Mas ela fica Como se fosse Um Não é mais porosidade Como se fosse um carro Sabe Que ficou na neblina Meio sujo Fica É a mesma coisa Pega a umidade E aí você passa uma ceirinha O carro fica Brilhando Então é isso que vai acontecer Primeiramente Claro Eu vou tirar Um pouquinho do pó Que está aqui Passando o pincel Para não riscar né galera Mesmo assim Dependendo da situação Acabam aparecendo os risquinhos Na hora de limpar Ah eu não falei né Claro O principal Um paninho Esse aqui foi até de uma camisa De algodão velha Para não riscar né Como se fosse praticamente Uma franela Se você não tiver uma camisa velha Assim de algodão Faça com uma franela Para não riscar o carro Evitar o máximo De risco Para de ficar comendo Aí ó Cabeçoso Desse jeito Vai cair a cadeira aqui Eu hein Não consegue ficar quieta não Então é isso aí galera A cachorrinha querendo se aparecer Como sempre Se exibir aí né Nos vídeos Impressionante galera Aí eu gravar Cachorra fica elétrica Quando eu tô quieta Ela dorme Fica quietinha Mas eu vou fazer alguma coisa Ela se manifesta Esse aqui galera É um Santana tá Da escala 1x24 Ele abre só as portas Tem até vídeo dele no canal Aí junto com Nossa Tá com pó aqui dentro Esse aqui Vai ser bom para limpar Ai ai É bom até dar uma desmontada nele Para limpar Esse aqui Da escala 1x24 E até vídeo dele Junto com Bem no começo do canal Tá Com o escorte Ele mexe as rodas Não sei se dá para ver aí Ó Abre as portas E o capô Ó Bem legalzinho Pode ver que ele é bem mais realista Né Que da escala 1x32 Ele é bem próximo da escala 1x43 Só que claro Aqui ele abre as portas Capô tudo Bom Deixa eu ver como Eu acho que eu vou Acabar desmontando ele hein galera Eu não sabia que estava tão enfeleirado aqui por dentro Vamos ver com o pincel Para ver como que fica O pincel não vai limpar direito Vamos desmontar ele Já volto Vou correr aqui Para ser rápido Desmontar aqui Para limpar ela Ó Que legal galera Essa miniatura Ela vem até com o selinho original Aqui da Da Volkswagen Não sei se dá para ver Muito legal né Que legal isso aqui ó Como ela está por dentro Aí você tem acesso Para limpar É uma maravilha né Bom que o pincel alcança Tudo que você precisa aqui Para dar um trato na miniatura Galera Não precisa do cotonete O pincel Não sei se dá para ver aí Pega direitinho O painel Dá para limpar tudo bem direitinho Para eu encaixar isso aqui agora E como ela mexe o volante Tem o local certo para encaixar É mais complicado de mexer Quando o volante mexe Vamos ver Tem que acertar Ah Assim não é fácil De boa De boa Tem que alinhar isso aqui galera Ó Não sei se dá para pegar aí ó Ó Ó Tá vendo Isso aqui é a haste Do volante Olha os pedalzinhos Que legal E aí tem que encaixar direitinho aqui ó E se encaixa E se encaixa aqui ó Olha lá ó Encaixou direitinho Ele mexe Normal o volante Tá Tá perfeito Pronto galera Agora para finalizar Nós vamos passar Nossa 100% fazendo propaganda no negócio Vamos passar agora um pouquinho Ilustra móvel Tirar daqui Chega de propaganda Ilustra móvel É uma espécie Como se fosse uma serinha né Serinha menos abrasiva Abrasivo Vamos colocar assim Abrasivo Então E querendo ou não Ela faz uma camadinha né Protege a miniatura Como se tivesse passando Ser automotiva Vendo um pouco Não é igual Mas Vendo um pouco Pega aqui a sujeira Do vidro Tá mais interna mesmo E O certo era passar um pano mesmo Para limpar né Mas o pano não alcança Se eu desmontasse tudo Com o sol ali da frente Para ter um resultado 100% aí Mas eu Talvez pela câmera Não dá para ver Mas melhorou bastante Viu Muito melhor a miniatura Aquela já é uma miniaturinha antiga Já está há uns dois anos aí Comigo E Às vezes a qualidade da pintura Tudo não é tão top Tá no caso Não fica tão legal Tem umas aí Que é bem melhor A pintura O acabamento Tudo Mas melhorou muito Galera Olha Ficou bem Bem melhor mesmo Em relação ao que estava Tá A gente não quer estragar a miniatura A gente Prefere usar uns produtinhos mais Suave Vamos colocar assim É isso aí Rapaziada Eu vou Vou deixar Fazer um videozinho dela Agora curto Rapidinho Mostrando Ela né No nosso Prato giratório Como ela ficou E galera Melhorou demais Deu um brilho Ficou muito top Por isso que é legal Usar um extra móvel Não sei se dá pra ver daí Mas Deu um brilho Muito bacana Na miniatura Vocês vão acompanhar No vídeo aí No mini Clipe Eu vou fazer dela Galera Brigadão Ficam com Deus E até o próximo vídeo Fica com o clipe aí Da miniatura Limpinha Fui Ficam com vocês Ficam com Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.